Tem mais áudio aqui, Alcemaro, que chegou. Áudio, convite para rodeio do seu Abel. Segue em anexo o áudio do convite para o rodeio de tiro de laço. Que vontade de fumar. Tá aqui o Abel, Alcemaro. Ele gravou um áudio produzido em casa para chamar as pessoas para o rodeio. Quero fumar. Quero fumar. Alô, Galchada. Aqui é Abel Baptista. Convidando os senhores para alguma grande festa. Dias, 15 e 16 de julho. Individual de camisa. Três voltas. Érica. Érica. Vem ligeiro aqui, por favor. O que houve? Como é que eu apago aqui? Não quero... É o mesmo? Deu problema na gravação do Abel. Era isso. Isso começar de novo, né? E ele pediu ajuda para a filha dele. Vem me ajudar! E qual era a trilha que ela estava naquela que era? Enia. Alô, Galchada. É Enia, né? Aqui é Abel Baptista. Abel Baptista. Convidando os senhores... Camisa individual. Para alguma grande festa. Alguma. 15 e 16 de julho. Individual de camisa. Individual de camisa. Três voltas. Três voltas. Érica. Érica. Vem ligeiro aqui, por favor. Como é que eu apago aqui? Não quero... Essa aqui é Enia. Não. Essa aqui é Orinoco. Enia é uma bosta, né, cara? Essa é Orinoco Flow. Essa aí... E é umas lindas que o cara nunca sabe o que estão falando. Essa aqui é Orinoco. Daqui a pouco ela está falando. Relaxa, relaxa seu cusinho agora. Tu nem sabe. É uma música de... Então essa aqui... Essa é de formatura, né? Que vai com o teu cusinho. Porque sei que não é o teu cusinho. Vai com o meu cusinho. Vai com o teu cusinho. As flores são mais pra aguentar. Tão demais vai me empartar.